Fala galera do segundo ano, beleza com vocês? Tudo tranquilo? Bom dia a todos aí. Hoje nós vamos dar sequência àquele conteúdo que nós estávamos vendo na aula anterior, sobre o processo de urbanização. Vimos um pouco sobre esse processo de urbanização nos países de origem da Revolução Industrial, vimos como que se deu esse processo de urbanização, como que as pessoas começaram a sair do meio rural para o meio urbano. Então, hoje nós vamos dar sequência nesse entendimento para poder finalizar esse capítulo e também finalizarmos a matéria da prova. Então, até aí vai ser a nossa matéria de prova, tudo que vocês precisam estudar está justamente nesses capítulos que nós vimos até agora. Então, vamos dar sequência nesse conteúdo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os países subdesenvolvidos, como que se deu esse processo de urbanização, quais as características desse processo de urbanização nesse mundo subdesenvolvido, quais as consequências desse processo de urbanização, se foi igual, se foi diferente aos países de origem da Revolução Industrial, que são países hoje desenvolvidos. A gente vai ver algumas características que são bem peculiares e bem diferentes entre esses países. Então, a gente vai compreender um pouco sobre esse processo de industrialização das formações de metrópoles, de megalópole. Vocês vão entender o que significa esse termo megalópole, até mesmo o termo metrópole, que a gente ouve comumente, mas de fato o que é, o que significa uma metrópole, o que significa esse termo metrópole. Então, vocês também vão compreender isso. Beleza, pessoal? Então, se liguem aí que é a nossa última matéria da prova. Já na semana que vem nós vamos pegar todo esse conteúdo para que façamos ali uma revisão de todo esse conteúdo que nós vimos até então, para que vocês possam estudar aí para a prova, para que vocês possam estar afiados para o conteúdo da prova. Então, salientando que a nossa prova vai estar muito dentro, totalmente dentro daquilo que nós vimos até agora. Então, caso vocês tenham alguma dúvida aí, já separem essa dúvida para a próxima aula, que na próxima aula nós vamos fazer essa revisão. Então, eu vou tirar muitas dúvidas de vocês, que vocês tenham, vocês vão rever aí muito daquilo que nós já vimos e que são temas importantes, são tópicos importantes para a prova de vocês. Beleza? Então, novamente, qualquer dúvida nessa aula de hoje ou para a próxima aula, já me chamem lá, tirem essas dúvidas, porque é importante que vocês não tenham nenhuma dúvida, que vocês não levem, não fiquem com essa dúvida aí em casa, para que vocês possam conseguir fazer essa prova aí bem tranquilamente. Beleza, galera? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela do nosso conteúdo de hoje. Urbanização nos países com baixo nível de industrialização, esses países aí, países desenvolvidos, que tem uma característica mais agrária, até então tinha uma característica mais agrária, mais rural, e hoje em dia tem uma característica mais urbana, então vocês vão compreender um pouquinho sobre essas características aí desses países com baixo nível de industrialização, o que concerne aí ao processo de urbanização. Vamos lá. Até o início da década de 90, dezenas de países da Ásia, África e da América Latina possuem grande parte da população fixada no campo. Então, essa era a característica principal da população desses países, principalmente até a década de 1990, contudo, nós tivemos aí um expressivo aumento da população urbana nos últimos anos. Então, esse processo de ocupação das áreas urbanas se deve principalmente pelo intenso êxodo rural, que seria aquela saída do campo em direção às áreas urbanas, em direção às cidades. Então, sobretudo, isso vem ocorrendo após essa década de 1990, mesmo esses países tendo uma baixa industrialização, esses países passaram por esse processo de urbanização intensa nos últimos anos, mesmo aí tendo como as principais características econômicas, sendo ali do setor pebado, da exploração de minério, da exploração da agricultura, da pecuária, mesmo assim esses países passaram por esse intenso processo de urbanização. Como exemplo, nós temos aqui a Camboja, na Ásia, Equador e Bolívia, aqui na América do Sul, que são países que têm uma economia muito voltada para o setor primário, e países da África. E entre as causas aqui desse intenso fluxo migratório campo-cidade, nesses países, nós podemos destacar essas causas mudanças aqui, a miséria em que vivem os trabalhadores camponeses, né? Então, remuneração é muito baixa, renda nessa área rural muito baixa, faz com que esses trabalhadores busquem outras áreas ali para que eles possam, para que eles tenham ali uma melhor qualidade de vida. Então, acabam saindo das áreas rurais, indo em direção a essas áreas urbanas, tentando melhorar de vida, de repente trabalhar no setor de comércio, né? No setor de construção civil, enfim, essas pessoas acabam tentando sair dessas áreas rurais, né? Largando aí essa atividade camponesa e indo em direção às áreas urbanas, buscando uma melhor qualidade de vida. Há concentração de terras agricultadas nas mãos dos latifundiários e de empresas estrangeiras ligadas ao agronegócio. Pessoal, como que um pequeno produtor, né? Que tem um pedacinho de terra, vai conseguir competir com um grande produtor, com um grande latifundiário, que tem uma extensão de terra enorme ou então de uma empresa aí do agronegócio. Esse pequeno produtor não consegue competir, não consegue ter preços melhores e eles acabam sendo forçados a sair do campo, eles acabam sendo forçados a vender aquela sua pequena parcela de terra para esses grandes latifundiários que cada vez mais vão aumentando as suas terras pessoas, porque os pequenos que estão ali em volta não conseguem competir com eles e essas pessoas saindo dessa área rural, elas vão para as áreas urbanas, então vai aumentando aí essa população urbana. As guerras civis, os conflitos entre grupos étnicos rivais, isso muito comum na África, essas guerras civis que acontecem na África entre grupos étnicos rivais, força um grande contingente de pessoas a migrar das áreas rurais também para as áreas urbanas ou até mesmo de um país para o outro, então essas guerras civis também estão entre esses fatores. A guerrilha promovida por traficantes de narcóticos e de pedras preciosas, isso aqui acontece muito na América Latina, traficantes de narcóticos aqui na América do Sul, que força essa população que mora nessas áreas rurais a abandonarem suas terras para poder ir para as áreas urbanas também, então essas pessoas que acabam cedendo suas terras, acabam saindo, largando suas terras, essas terras ali acabam sendo cultivadas ali por esses narcotraficantes, enfim, temos aí algumas dessas características que forçam essas pessoas das áreas rurais em direção às áreas urbanas, países, mesmo sendo de países sem um processo de industrialização forte, mesmo sendo países ali não industrializados. A gente viu nas aulas passadas que a industrialização foi um grande motor desse processo de migração do meio rural para o meio urbano, a industrialização então sendo o principal agente dessa mudança do espaço habitado e nesses países que não são industrializados, que tem uma economia muito primária, uma economia baseada na atividade primária, nesses países nós temos aqui essas características, as principais que forçam essas pessoas a saírem das áreas rurais em direção às áreas urbanas, aumentando aí esse processo de urbanização nesses países. Entre as consequências desse rápido fluxo de imigrantes para a cidade, tem uma explosão de áreas com moradias precárias, as chamadas mega favelas. Eu não preciso dizer, vocês conhecem, né? Todos nós conhecemos, o Brasil passa por esse processo de favelização, sobretudo aí devido a essa terra, as áreas urbanas, ser muito cara, né? Então essas pessoas acabam saindo das áreas rurais, indo para as áreas urbanas, não tendo onde se fixar, né? Se fixando na periferia dessas áreas urbanas, no entorno dessas áreas urbanas, em locais precários, né? Fazendo surgir o processo de favelização, então nós temos aí essa característica aí desse afluxo grande de imigrantes das áreas rurais para as cidades, né? Então acaba aí formando grandes favelas, né? Onde faltam ali as mínimas condições de infraestrutura, como exemplo aí, água potável e também acesso a rede de esgotos, enfim, então nós temos aí um problema social decorrente desse grande afluxo de imigrantes das áreas rurais para as áreas urbanas nesse mundo aí subdesenvolvido. Sigamos aqui para o nosso atendimento. A urbanização é um fenômeno mundial, a urbanização pessoal, ela vem acontecendo no mundo todo, em países ricos, em países pobres, nós percebemos ao longo dessas aulas que esse processo de urbanização é um fenômeno mundial, né? Todos os países estão passando por esse processo, tem países que ainda tem grande parte da população vivendo em áreas rurais, mas a tendência é que nos próximos anos cada vez mais se acentue essa tendência, né? De saída das áreas rurais para as áreas urbanas, essa tendência de crescimento ainda maior das áreas urbanas. Então aqui atualmente cerca de 53% da população mundial, o que equivale a que é 3,5 bilhões de pessoas vivem em cidades. Então mais da metade da população mundial hoje já vivem em cidades, né? Então isso é uma tendência que se percebe ali de crescimento. Nós temos aqui um gráfico evolutivo, onde nesse gráfico nós percebemos justamente que a população urbana, ela tende a crescer cada vez mais. Não está dando para vocês verem aqui nessa imagem, né? Que são cores diferentes, mas se vocês pegarem no livro de vocês, na página, deixa eu confirmar aqui, 285, vocês verão que há uma tendência de crescimento da população rural, ó, até 2005, da população urbana, perdão, população urbana, há uma tendência de crescimento até 2050. Então percebe-se que há uma evolução desse contingente populacional vivendo em áreas urbanas, né? De acordo aqui com as Nações Unidas, até 2030, 5 bilhões de pessoas viverão em centros urbanos, o equivalente a 60% da população do planeta. Então, ó, se atualmente, né, 2020, nós temos 53% dessa população vivendo em áreas urbanas, até 2030, ou seja, daqui a 10 anos, nós vamos aumentar em 7% a população vivendo em áreas urbanas. Observamos, então, uma tendência óbvia de crescimento nessa população urbana, que tende cada vez mais a aumentar esse contingente nessas áreas centrais, nessas áreas nas cidades, né? Enfim, e a população, né? E essa população do planeta aí, ó, deverá ser de 8,5 bilhões de pessoas aí até esse ano de 2030. Então, um contingente populacional muito grande e, com isso, nós vamos ter, além desse acréscimo populacional, esse acréscimo também de pessoas vivendo nessas áreas urbanas, assim como nós vivemos em áreas urbanas, né? A gente aqui em São João de Meriti é uma área urbana, faz parte da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, então, estamos vivendo em uma área urbana, né? Então, as pessoas cada vez mais viverão, assim como a gente, em áreas urbanas aí, em cidades, beleza, galera? Então, sigamos aqui, metrópolis e hierarquia urbana, vamos ver um pouco aí sobre essa hierarquia urbana. Nós temos um mapinha aqui, ó, com as taxas de urbanização no mundo e as grandes aglomerações urbanas. Podemos ver aqui que o Brasil, ele vai figurar aqui, ó, população urbana, que o Brasil com essa corzinha aqui, ele vai ter uma população urbana entre 75% e 89% da população residindo em áreas urbanas. Mas, precisamente, o Brasil vai ter hoje cerca de 85% de pessoas vivendo em áreas urbanas, somente 15, em torno de 15% da população brasileira vive ainda em áreas rurais, né? Então, isso mostra que grande parte da população brasileira aqui já é uma população, né? É grandemente urbana, né? Vai ter uma porcentagem parecida aqui também com outros países, até mesmo de países desenvolvidos também. Então, o Brasil, ele vai ter essa característica ali de cerca de 85% dessa população residente em áreas urbanas, galera. Então, aqui nesse mapinha também nós temos ali as principais metrópoles do planeta, né? Aqui em destaque Rio de Janeiro e São Paulo aqui em destaque, né? São áreas com grande densidade populacional, com grande quantidade de pessoas residentes aí nessas áreas urbanas, galera. Enfim, nós compreendemos um pouquinho sobre como está essa distribuição no mundo. Mas o que que seria ali essas regiões ali, essas áreas de metrópoles, né? Essas áreas de metrópoles, né? Que vão ser consideradas metrópoles, elas têm ali uma grande influência sobre as demais áreas ali, tem uma grande gama de aparatos de infraestrutura. Então, essas áreas, elas vão ser caracterizadas como metrópoles justamente por conta de toda essa infraestrutura, né? Aqui por mais quantidades de empregos, ó, concentrando aqui capitais, exercendo uma forte influência sobre extensas porções do território nacional. Rio de Janeiro e São Paulo exercem uma grande influência no território nacional. E essas cidades, elas vão ter uma influência muito grande nas cidades ao entorno, até mesmo aí São Paulo exercendo uma influência não só nas cidades no entorno também, como nos estados ao entorno de São Paulo, né? São Paulo exerce essa grande influência, né? São Paulo, que é uma cidade global, que não exerce uma influência somente a nível nacional, também tem uma grande importância, exerce uma influência a nível mundial. São Paulo que vai ser sede de grandes empresas multinacionais, São Paulo aí que vai ter uma produção industrial muito grande. Essas empresas que vão, a partir aqui de São Paulo, vão fazer transações comerciais com diversos países do mundo. A Bolsa de Valores de São Paulo, que é uma das maiores Bolsas de Valores do mundo, que exerce também influência, né? Papéis são negociados na Bolsa de Valores, pessoas do mundo inteiro negociam papéis na Bolsa de Valores de São Paulo. Então existe ali, obviamente, uma influência não só local, como também global, né? Mas aqui nas metrópoles nós temos uma influência ali a nível nacional, né? Essas metrópoles exercem alguma influência, né? Abrigam aqui, na maioria das vezes, mais de um milhão de habitantes, né? São Paulo com uma população de mais de 20 milhões, Rio de Janeiro com mais de 6 milhões. Então, abrigam aí, na maioria das vezes, mais de um milhão de habitantes, estão no topo da hierarquia urbana, né? Nos países onde estão localizadas, São Paulo e Rio de Janeiro estão no topo dessa hierarquia urbana, estão ali, ó, influenciando as demais cidades que estão abaixo. Então, essas cidades aí são consideradas metrópoles por conta dessas características que dão a essas cidades ali uma grande influência a nível nacional. Beleza, pessoal? Nós temos aqui o fenômeno da metropolização, né? E aí, o crescimento dessas regiões, dessas metrópoles, né? Denominação dada por especialistas ao processo de concentração populacional e de poder econômico e administrativo nas metrópoles, né? Então, essas metrópoles, elas acabam ganhando muito, muito poder ali, muita concentração populacional, muito poder econômico. Falei de São Paulo, São Paulo com mais de 20 milhões de habitantes, né? A cidade de São Paulo vai ter aí essa característica aí, de uma grande concentração populacional e, obviamente, São Paulo aí concentra grande parte do PIB brasileiro. Então, a concentração também de poder econômico e administrativo nessa área ali metropolitana, na região, ali na cidade de São Paulo. Então, temos aí esse fenômeno da metropolização em cidades, essas metrópoles ganhando cada vez mais de poder e, com isso, tendo aí esse processo de formação aí, esse processo, esse fenômeno de metropolização, também ocorre em nações subdesenvolvidas do mundo, né? Nas quais a maioria das metrópoles mais populosas está concentrada, como bem mostrou o mapa acima. Então, muitos desses países subdesenvolvidos, né? Eles vão ter até mesmo o Brasil, um país aí, uma nação emergente, um país que está em vias de desenvolvimento e vai ter aí muitas cidades com essa característica aí de metropolização. É o caso do Rio de Janeiro, é o caso de São Paulo, é o caso de Belo Horizonte, né? São cidades aí que têm essa característica mencionada aí que eu falei pra vocês, né? Então, isso acontece não só no mundo desenvolvido, quanto também no mundo subdesenvolvido. Essa é uma característica aqui, ó, evolução do processo de metropolização. Nós temos aqui em 1955, 85, 2015 e 2025, uma projeção para 2025. Então, nós temos aqui, ó, as cidades com maior contingente populacional. Então, em 1955, nós vimos aqui Tóquio na primeira posição, seguida de Nova York, depois Londres, os três primeiros aqui do mundo desenvolvido, ó, e apenas três cidades do mundo subdesenvolvido. aqui, exemplificando Xangai, Buenos Aires e Moscou na Rússia. Posteriormente, né? Tóquio continua na primeira posição, Nova York na segunda, mas a cidade do México aqui surge na terceira posição. Nós não temos mais Londres aqui nessa caracterização aqui de contingente populacional. O mundo subdesenvolvido aqui, ó, toma a dianteira aqui, ó, com dois, três, seis, seis grandes metrópoles aqui surgindo entre as mais populosas. Já aqui em 2015, nós temos o mundo subdesenvolvido aqui, ó, fortemente, influenciando aqui fortemente aí esse grande contingente populacional nas cidades do mundo, né? Só Tóquio aqui continuando na primeira posição. E aqui, em 2025, a projeção é que somente Tóquio aí do mundo desenvolvido tem uma população aí extremamente grande, com quase 40 milhões de pessoas, e o registrante aqui vai ser ocupado por países subdesenvolvidos, né? Aí, nessa quantidade, nessa quantidade de cidades aí com grande contingente populacional. Beleza, pessoal? Então, essa é a característica aqui. As megalópolis, nós temos aqui, ó, as características de megalópole, né? O que que é uma megalópole, pessoal? Imaginem vocês o seguinte, duas metrópoles. Essas duas metrópoles estão afastadas uma da outra, né? Mas essas duas metrópoles, elas estão ligadas pela infraestrutura, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo. É o que que liga Rio de Janeiro a São Paulo? Nós temos ali a Rodovia Presidente Dutra, que passa por São João de Meriti, que passa por Nova Ilaçu, né? Que passa aí por diversas cidades aqui do Rio de Janeiro. Entre São Paulo e Rio de Janeiro existe ali a Via Dutra e, ao longo dessa Via Dutra, diversas cidades do Rio de Janeiro e diversas cidades de São Paulo. E essas cidades, elas começam, essas cidades que não são cidades pequenas, mas elas começam a crescer, começam a atrair indústrias, começam a atrair empresas, começam a atrair de contingente populacional. E, à medida que essas duas cidades, elas começam a se ligar por essa via de transporte, por essa via ali de infraestrutura, né? De ligação entre essas duas cidades, a partir do momento que esse trecho entre uma cidade, entre uma grande metrópole e outra, se junta com esse grande adensamento populacional ao longo dessa via, né? Com essa chegada de empresas e tudo mais, nós temos a criação de uma megalópole, né? Então, a junção dessas duas metrópoles, nós temos a criação de uma megalópole. Rio de Janeiro e São Paulo são metrópoles que estão em vias de se tornar uma megalópole. Ao longo dessas cidades que ligam Rio de Janeiro e São Paulo, né? Se nós pegarmos aí, Nova Iguaçu é muito habitado, né? São João, onde nós estamos, São João, Nova Iguaçu, nós temos aí outras cidades ao longo ali da Via Dutra, se nós pegarmos as outras cidades que vão passando ali, Paracambi, Piraí, Barra do Piraí, enfim, temos diversas cidades que estão ali ao longo da Via Dutra e essas cidades começam a ter cada vez mais um adensamento populacional, empresas surgindo e a partir de um momento não se identifica mais. Opa, estamos saindo de uma área metropolitana, entrando em uma área rural e depois estamos entrando em uma outra área metropolitana. Não, o que parece é que nós estamos em uma área metropolitana, saindo de uma área metropolitana e entrando em outra área metropolitana, ou seja, a junção dessas duas áreas, a junção dessas duas metrópoles e, por isso, nós temos a formação aí dessas megalópolis. Temos aqui exemplos, aqui na cidade, lá no Japão, entre Tóquio e Hokkaido, a Tokkaido, que é a junção aí de Tóquio com Hokkaido. Então, Tóquio aqui, essa área entre Tóquio e Hokkaido é uma grande megalópole. Ao longo de todo esse trecho aqui, não é possível se identificar se existem áreas rurais. Opa, tem áreas rurais aqui, é tudo uma área urbana. Então, se percebe essa formação das megalópolis. Boys Wash, lá nos Estados Unidos, que pega lá desde Boston, aqui no Nordeste dos Estados Unidos, vindo até aqui embaixo, até Washington DC. Então, nós temos aí, ao longo desse trajeto, nós temos cidades como Baltimore, Philadelphia, Nova York, enfim, diversas outras cidades que ligam aqui essa grande megalópole estadunidense. Um outro exemplo aí, que tem aproximadamente 50 milhões de habitantes somente aí ao longo dessas cidades. Então, o processo de formação das megalópolis, pessoal. E para a gente finalizar aqui, também muito importante que a gente conheça aí esses conceitos. Esses conceitos são muito importantes, porque eles vão estar presentes no nosso dia a dia, enquanto moradores de áreas, enquanto moradores aí de centros urbanos, nós vamos ter, vamos ver, vamos conhecer de perto esses problemas que nós vamos relatar aqui agora. Mas, importante aqui, a ONU calcula que em cerca de 30 anos, 6 em cada 10 habitantes do planeta viverão em cidades, sendo que destes 5 estarão em grandes metrópoles. Então, aí, dentro desse período aí, né, de 30 anos, grande parte da população vai estar vivendo aí nessas áreas urbanas. É algo que nós já havíamos comentado anteriormente, que é importante que nós salientemos aí. Aí, nós temos aqui os problemas nessas áreas urbanas, né. Transporte, a expansão urbana, em boa parte dos casos, ocorre sem planejamento, não previsando a ampliação e modernização das vias públicas. Pessoal, problema de transporte, né, no Brasil isso é muito comum. O Brasil que é um país continental, grande parte do seu transporte é realizado pela malha rodoviária, né, utilizando ali caminhões, ônibus, enfim, automóveis. Para um país continental, isso é complicado, né, isso se torna aí muito custoso, isso é algo muito ruim no Brasil, porque o Brasil investiu muito no rodoviarismo e esqueceu, por exemplo, das rodovias, das ferrovias, né, que seria algo muito interessante, porque o Brasil tem uma sua grande extensão territorial. Então, a gente sabe das mazelas do transporte urbano na nossa cidade, né, a gente sabe os ônibus, conhece os ônibus lotados, o metrô lotado, os trens lotados, barcas, enfim, o problema ainda é essa falta de infraestrutura de transporte nessas áreas urbanas. Um grande adensamento populacional precisa também de uma grande malha de transporte, de uma grande diversidade de transporte. Se só a população cresce e os transportes não se desenvolvem, não crescem, não se modernizam, nós vamos ter um grande problema aí no transporte dessas pessoas nas áreas urbanas. Lixo, galera! As grandes metrópoles produzem milhares de toneladas de lixo doméstico e industrial todos os dias, né, e grande parte desse lixo não é tratado. Esse lixo, eles vão sendo direcionados aí para lixões, né, que são aquelas áreas a céu aberto com os caminhões jogando aquele lixo ali sem nenhum tratamento, ocasionando, por exemplo, a contaminação desse lençol freático, né, a contaminação do solo, a contaminação do ar, a contaminação com metais pesados. Grande problema do lixo nas grandes cidades. Se temos uma grande população, essa grande população também vai produzir muito lixo e isso é um problema das áreas urbanas atualmente, pessoal. Outra coisa que nós podemos destacar também, poluição do ar e das águas. Uma grande população gera muitos resíduos, né, então esses resíduos que são, que não somente ali são esses resíduos sólidos como o lixo que nós produzimos na nossa casa, na nossa cozinha, no banheiro, enfim, nós temos também esses resíduos aí, por exemplo, os esgotos, essa água dos esgotos, se não tratadas, lançadas aí, sem nenhum tratamento nos rios urbanos, causam a poluição das águas. Então, esse é um problema muito crônico também nas grandes cidades. Uma grande população gera muito resíduo líquido, gera muito esgoto e esse esgoto vai com os cursos d'água, poluem ali os cursos d'água dessas áreas urbanas e também nas áreas próximas, esse é um problema aí nos grandes centros urbanos. A poluição do ar, sobretudo devido ali aos automóveis que estão nessas áreas urbanas, muitos automóveis lançando muitos gases tóxicos na atmosfera, muitas indústrias presentes nessas áreas urbanas também lançando muito material, é muito poluente também na atmosfera através de suas chaminés, enfim, contaminando o ar nessas grandes cidades e é também um problema crônico das áreas urbanas. O problema da moradia, esse grande afluxo de pessoas, de migrantes, de pessoas indo em direção às áreas urbanas, gera um outro problema também, que é a falta de moradia. A moradia nas áreas urbanas vão se tornando cada vez mais caras e cada vez mais difícil de se encontrar áreas para se construir nessas áreas urbanas. Então, essa população que já vem empobrecida para as áreas urbanas, elas acabam tendo um grande problema que é de encontrar moradia nessas áreas urbanas. Então, nós vamos ter um processo aí de favelização que nós conhecemos ali em cima, de moradias precárias, essas pessoas indo beber cada vez mais em áreas precárias, sem infraestrutura, sem segurança, sem saneamento básico, enfim, esse é um grande problema também dessas áreas urbanas que vão se desenvolvendo aí à medida que a população vai indo para essas áreas urbanas. Então, nós temos cada vez mais um avançamento maior populacional nessas áreas e com isso aí a redução na oferta dessas moradias, o encarecimento cada vez maior do solo das áreas urbanas. Então, nós temos aí um grande problema nessas áreas áreas urbanas também no mundo atual, pessoal. Beleza? Galera, então nós, deixa eu verificar aqui, temos aqui, só para a gente poder concluir, o caso da cidade de Seul, que é um caso muito interessante, que pode, que mostra que mesmo uma cidade ali que cresceu sem uma infraestrutura, que cresceu desordenadamente, pode mudar sua trajetória, pode tornar ali esse espaço urbano um espaço melhor, um espaço mais agradável. A cidade de Seul é um exemplo muito grande lá na Coreia do Sul, que mostra que é possível ali conciliar esse grande contingente populacional com uma boa infraestrutura, com um bom desenvolvimento, com uma boa qualidade de vida para a população residente nessas áreas. Então, é bom que vocês leiam um textinho bem pequenininho, que vocês compreendam como Seul mudou ali a sua trajetória, se tornando um exemplo a ser seguido pelos países do mundo de transformação dessas áreas urbanas, aliando o desenvolvimento com o aumento da qualidade de vida da população urbana ali. Seria um sonho nós andarmos por São João de Meriti, passeando sobre uma ponte de pedras em um rio com água cristalina, né galera? Então, o sonho aí, quem sabe um dia a gente atravessa ali o rio Pavuna, né, com essas pedrinhas aí para poder ir para o outro lado ali de São João, né. Então, enfim, nós temos aí um exemplo lá de Seul, é possível despoluir, é possível transformar algo que já foi degradado e esse é um exemplo, pessoal. Beleza, galera? Então, nós terminamos aqui o nosso conteúdo da prova, pessoal. Terminamos, concluímos aí o nosso conteúdo do bimestre. Hoje eu vou pedir para que vocês façam esses exercícios da apostila, exercícios de 1 ao número 8, né, de 1 a 8. Vocês farão aí esses exercícios e, seguindo aquele mesmo esquema, faltando um pouquinho ali para terminar a aula, me mandem aí esses exercícios corrigidos para que eu possa computar a participação de vocês na aula, assim, importante também, lembrando, novamente, não é demais lembrar que essa participação, através da resolução dos exercícios, através aí das dúvidas que vocês tiram comigo, vai valer ponto para a oposição da nota de vocês do segundo bimestre. Beleza, galera? Então, é isso. Qualquer dúvida, me chame lá no zap, se tiverem alguma dúvida com relação à resolução desses exercícios aí, da apostila de vocês, né, que vai estar na página 291. Então, é isso aí, galera. Valeu, até a próxima. Um abraço.